O cratera aí que abriu na pista, galera. Olha o perigo que tá isso aqui. Olha a pista aqui, ó, pra onde a água veio, uma barragem que estourou ali também, a situação da pista. Aqui vai gostar de uma datinha, hein? Não, porque até aqui. Tu já foi lá dentro? Já. Já foi lá? Já. Já foi lá dentro? Já foi lá dentro? Tudo? Olha a bagaceira, como é que tá aí? Olha o calçamento da rua que a água fez. Olha a carlinha anda ali, estourou tudo, ó. Olha pra aí. Olha lá, ó. Casa da mulher, ó. Olha o riozão que tá. Você tá aqui, a casa de neide, ó. De neide não, nem menina aqui. Olha aí, ó. Caiu da frente lá no fundo, ó. Caiu tudo, 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 ó. Olha aí, ó. A bagaceira. Coitada. Olha as coisas dela aí, ó. Perdeu tudo também, ó. O negócio aqui foi terrível. Olha a bagaceira da rua aí, ó. Olha a altura da água aí, que chegou dentro da casa, ó. Tinha gente. Da altura da tomada. e aí, ó. Olha a água aí. E aí, ó. E aí, ó. Vou trazer o... Cadê Lucas? É... Cadê o quente de frio? Não pode sair. Situação, ó. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê Lucas? É... Cadê o quente de frio? Não pode sair. Isso está chegando. Não pode salir lá, não?! Por que irem entrar no primeiro mundo de... Não, mas eu irei um pouco mais tarde... de quebrou ver com tudo țом ama...